O Jornal da Cidade é uma voz da cidade de Maputo, que teve sempre como intenção ser parte da solução dos desafios da cidade, tais como economia, ambiente, mobilidade e espaços comuns. O Jornal da Cidade é uma voz da cidade de Maputo, que surgiu na sequência de um grupo de cidadãos, movidos por um espírito cívico, em promover uma reflexão sobre a qualidade de vida da cidade. Este movimento chama-se Cidadãos de Maputo. De uma forma muito objetiva, a Ordem dos Arquitetos pretende fazer o debate em torno de questões relacionadas com, primeiro, o problema. Qual é o problema? E o problema, pode-se começar a debater o problema dizendo que este continente, o nosso continente, o continente africano, talvez seja o continente onde exista o maior crescimento populacional a nível mundial. Depois de identificado o problema, é importante fazer aqui algumas constatações e elas são feitas pelo livro. O livro traz, ao longo de várias edições do Jornal da Cidade, várias problemáticas debatidas e a Ordem dos Arquitetos vê aqui um problema super interessante, que é o conceito sobre o foco. Qual é o foco? Nós falamos Maputo, a cidade de Maputo. Mas o que é a cidade de Maputo? O que é a cidade de Cimento? Então, logo a partida, nós podíamos dizer que este foco estava equivocado. Apenas 30% da população, cerca de 30% da população, habita a cidade de Cimento. Nós temos alturas do ano em que esta baixa da cidade fica inundada. E é neste momento que nós nos lembramos dos engenheiros. Mas não nos lembramos deles quando não fazemos o que nós devíamos ter feito. Que era, por exemplo, manter os sistemas de drenagem funcionais. Manter-os limpos, por exemplo. É uma questão, se calhar, já foi por muitas vezes debatido, é uma questão, se calhar, de educação cívica. Há algum tempo atrás, culpávamos os supermercados porque entrou, portanto, entrou em voga, portanto, entrou na moda irmos ao supermercado para sairmos com o plástico. E esse plástico, mais tarde, ia parar, para sempre a rua. E, portanto, vai obter os sistemas de drenagem. Pensou-se que, pondo um preço nos plásticos, isto ia resolver. Hoje pagamos pelo plástico nas compras e o plástico continua a cair no mesmo sistema de drenagem. Portanto, se calhar o problema não está no preço do plástico ou o plástico ter um valor. Não, se calhar é um problema de consciência. As recentes inundações, creio que ainda precisam de ser debatidas por todos nós para evitar que isto volte a acontecer em muitos lugares. Há muitos erros que têm que ser construídos, desculpem, desconstruídos. Há muitos erros que têm que ser sanados antes que venha uma próxima vaga de chuva. Pode acontecer, quem sabe, o próximo ano. Não sabemos. Portanto, o que esta chuva nos mostrou é que realmente estamos muito pouco preparados. E aqui não estou a falar de um município só, ou pelo menos do Conselho Municipal. Vou falar de todos nós. Estamos muito pouco preparados para lidar com este tipo de processo. E, claro, cada um de nós deve contribuir nas pequenas grandes coisas. A cidade é de todos nós e, às vezes, olhamos apenas para o governo e para o município como tentor de todas as respostas. Mas, se cada um de nós nesta sala fizeram alguma coisa, uma parte, se as criações para uma maior cidadania estarão em cima, e creio que também será muito mais fácil amanhã lidar com alguns problemas que eu portei. Obrigado. O impacto da falta de transporte público é muito grande na mobilidade, e na atividade e na saúde das pessoas. Tem um impacto econômico, todos conhecem, um impacto do trânsito, as pessoas têm que comprar automóveis, porque é inumano andar em muitos dos transportes. A ansiedade que cria o excesso de trânsito é enorme, a poluição, o tempo que gastamos sentados no automóvel, tudo isto está muito relacionado com a saúde pública. Temos problemas que se consolidaram historicamente. Como corrigir isso? Estamos a falar agora da questão do parqueamento. A questão do parqueamento, quando iniciamos os processos de alienação de imóveis, aqui em Maputo, o que aconteceu foram coisas horripilantes. Os espaços comuns, por exemplo, da maior parte dos prédios, que tinham espaços comuns para estacionamento, boa parte destes espaços comuns para estacionamento foram convertidos para o comércio. Legenda Adriana Zanotto